Minuto, minuto, minuto GeoKiss. Minuto, minuto, minuto GeoKiss. Acordar a partir de agora. O que é a geodiversidade? Seu parque. O que está no parque? Natureza. Pedras. Reciclável. E as pedras? Servem para quê? As pedras de casas. Só casas? Não, castelos. Brincar com elas. E também fazer soedas. Fazer soedas. E pintar elas. E há pedras de cores diferentes. Há pedras de cores diferentes? Que coisa é que tu conheces então nas pedras? Gastanhas. Aranjos. Amarelas. Brancas. 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 E vocês acham que as pedras são importantes para se estudarem? Sim. Algumas são rochas? Rosas. É rosas. Minus do Kis. Minus do Kis. Tchau, tchau.